O cadeado colocado no imóvel onde funciona a UBS do Bom Jesus pela proprietária que reclama de aluguéis atrasados mostra o quanto a gestão de Rosalba Ciarline e de seu antecessor Francisco José Júnior são semelhantes. Justo ela que surfou na imagem do passado como grande prefeita em cima do desgaste daquele que é considerado o pior prefeito da história de Mossoró. Rosalba Ciarline trabalha em cima do passado, mas o presente há a sombra e o passado recente mostra que ela é uma gestora do mesmo nível de Francisco José Júnior. As semelhanças são muito maiores do que as diferenças. Só enxerga quem não quer.